Bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu quero te levar para conhecer essa bela residência do condomínio condado de Capão, aqui na cidade de Capão na Canoa, uma casa com 3 amplas suítes pronta para ser ocupada, acabamento de alto padrão, isoporcelanato, rebaixamento em gesso, água quente, gás central, aberturas automatizadas em PVC, vem comigo conhecer essa bela residência que está à venda com ótimo preço. Tchau! 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 Obrigado.